Ai piranha, que tá no canal para uns DGP da 011, caralho, tu quer respeitar... Ai, esse é o Nidio Wesley, caralho, eita não, o terror da zona leste, porra... Eu sou o Nidio... Saquei o três oitão, no baile do casarão, no baile do casarão, no baile do casarão, lá no casarão... Que é nossa coitão, que é nossa coitão, lá no casarão... Que é nossa coitão, lá no casarão, que é nossa coitão... O que você está ouvindo aí? Filho, eu acho que você não vai gostar Senta, senta, senta aqui pro menor Eu sou o marco Eu sou o marco Que tamanho do céu? Não é só som de fogo?